Quando Deus entra em cena Agir por seus filhos Pra dar vitória aos seus servos Faz o impossível Quando Deus entra na guerra É dele a pelejar Garante a vitória Entrega nas mãos da igreja Por isso ficar tranquilo Só faça se consagrar Pois a estratégia de Deus Vitória te trará, trará Trará Fez parede de água do mar Só pra dar livramento Fez seu povo vencer uma guerra Com apenas trezentos Fez menino derrubar gigante Com a funda e uma pedra Fez a terra parar de girar Pra vencer uma guerra Fez muralha cair com o som De trompetas e gritos Mandou pragas e livrou seu povo cativo do Egito Tirou solo do rei pra livrar o seu servo da forca Fez leão jejuar e livrou Daniel de uma cova Com apenas um anjo Com apenas um anjo venceu quase duzentos mil Usou quatro lepros e o forte inimigo fugiu Não há por que temer se Deus está contigo na terra O Senhor já preparou pra ti Estratégia de guerra Você vai cantando, me adorando Se consagrando, vai me buscando E eu vou por ti Tomar a frente dessa guerra Vou agir por ti, pelejar por ti Guerrear por ti, vou lutar por ti Vou vencer a guerra Você vai orando, vai jejuando Vai me buscando, se humilhando Clamando a mim Vai fazendo a obra Vou te proteger, cuidar de você Vou te exaltar, te surpreender Vou abrir as portas Ninguém vai te tocar Ninguém vai mexer com você Eu de ti vou cuidar Pois sou o teu pai, teu amigo Quem se levanta contra ti Vai se ver comigo Você vai cantando, me adorando Se consagrando, vai me buscando E eu vou por ti Tomar a frente dessa guerra Vou agir por ti, pelejar por ti Guerrear por ti, vou lutar por ti Vou vencer a guerra Você vai orando, vai jejuando Vai me buscando, vai me buscando Se humilhando, clamando a mim Vai fazendo a obra Vou te proteger, cuidar por ti Vou te proteger, cuidar de você Vou te exaltar, te surpreender Vou abrir as portas Ninguém vai te tocar Ninguém vai mexer com você Eu de ti vou cuidar Pois sou o teu pai, teu amigo Quem se levanta contra ti Vai se ver comigo Ninguém vai te tocar Ninguém vai mexer com você Eu de ti vou cuidar Pois sou o teu pai, teu amigo Quem se levantar contra ti Vai se ver comigo Quem se levantar contra ti Vai se ver comigo